A transformação do Recinto Paulo de Lima Correia em um centro hípico apropriado para treinar a delegação brasileira, que disputará as Olimpíadas no Rio em 2016, é uma obra muito aguardada. Já devia ser entregue em julho de 2014. No entanto, a obra iniciada em novembro de 2013, em uma expectativa otimista, só deve ser concluída em novembro deste ano. Por conta de problemas com a empresa contratada e sua terceirizada, no entanto, a obra que demanda investimentos federais de mais de R$ 8 milhões vem se arrastando. Os portões do Recinto estão trancados a cadeado. Para o secretário de Planejamento do município, as obras não estão paradas. A empresa informou que vem realizando fundações em um pavilhão coberto. Lá, nós temos uma empresa que foi, a gente fez uma licitação, uma empresa construtora que ganhou essa licitação. Essa construtora é de Ribeirão Preto, chama-se CBN. Ela iniciou as obras do ano passado. O prazo de entrega dessa obra estava previsto para maio agora desse ano. Essa empresa passou por alguns problemas administrativos lá, próprios lá da empresa, que vieram a interferir na execução dos trabalhos. Vieram a interferir no momento em que a empresa no qual a gente tem esse contrato, ela terceirizou os serviços para uma outra empresa, chamada construtora Araucária. Essa Araucária teve alguns problemas também administrativos, que fogem do nosso conhecimento, quais são, que vieram atrasar o projeto. Tivemos um atraso decorrente da reprogramação do projeto, por conta que o projeto anterior não estava de acordo com as necessidades da Confederação Brasileira de Pismo. Fizemos um alinhamento com a Confederação Brasileira de Pismo, de acordo com todas as necessidades que eles nos solicitaram, foram contempladas nesse novo projeto. Apresentamos a Caixa, essa reprogramação levou sete meses para ser concluída pela Caixa Econômica, e agora o projeto está adequado do ponto de vista de projeto. As obras não foram paralisadas, o que diminuiu muito o ritmo lá, por conta de problemas inerentes à empresa. Então, teve uma redução abrupta de funcionários lá trabalhando. Hoje, a construtora tem alguns funcionários que estão trabalhando nas fundações do pavilhão coberto, mas as obras não foram paralisadas. Elas estão dando andamento, e a promessa da empresa é que nos próximos dias se intensifique a quantidade de serviços de pessoas lá trabalhando. A equipe de reportagem pretendia mostrar o andamento das obras aqui no interior do recinto Paulo de Lima Correia. Um funcionário que nos recebeu, no entanto, informou que não estava orientado a permitir a entrada de equipes de filmagem. Numa projeção otimista, entregue a obra concluída, segundo o secretário de Planejamento, só dependeria da Confederação Brasileira de Pismo confirmar os treinamentos olímpicos em Barretos. Nosso intuito é que fique pronto em novembro, que a empresa cumpra o prometido, e aí fica só a critério da CBH fazer a utilização do local, que foi todo dimensionado, todo preparado para o uso lá para o treinamento. E depois das Olimpíadas, a ideia lá é que a gente se utilize para campeonatos e todos os projetos que a Confederação Brasileira tem em mente para serem desenvolvidos.